SG, a empresa de quem você consome está olhando para a sustentabilidade? Entenda por que a pauta ganhou importância nos últimos anos, agora no Cashless. Aí quando começa essa lógica das startups e de investimento, um dos questionamentos, a gente chegou a falar sobre isso aqui, era no Brasil, falando do cenário de Brasil, em um cenário econômico como juros altos, o quanto isso poderia prejudicar de alguma forma esse tipo de investimento, as pessoas estavam indo para coisas mais seguras, a gente falou de como isso afetou o mercado de cripto, o mercado de SG acabou também, em alguma medida poderia ser afetado. E aí começou uma discussão se o hype de SG teria passado. E na verdade o pessoal do distrito, que é um hub de startups, fez um relatório olhando para isso, como é que estava o cenário de investimentos em startups de SG. E eles até encontraram que teve sim uma tendência de queda nos investimentos focados em SG, depois de um pico que aconteceu em 2022, mas que na verdade não teria sido uma coisa num grau de ah, é um desinteresse, foi um hype que passou. Foi mais aquele esperado ali mesmo do cenário econômico, não foi lido pelo menos por eles dessa forma. Foi mais aquele assim, logo em 2019, quando teve um crescimento muito grande, quando a pauta ganhou importância, teve um crescimento bem forte, deu uma estabilizada, o cenário econômico piorou, deu uma queda, mas que ainda existe, ainda está acontecendo. Inclusive essa questão do mercado de trabalho mostra que o interesse na pauta não foi passageiro, a mesma coisa as empresas, incluindo nas suas estratégias de negócio, na mudança das governanças. Acaba parecendo que a resposta em investimento é muito mais ao cenário macroeconômico mesmo do que a um problema inerente, a um desinteresse no assunto. Dito isso, eles trouxeram alguns resultados, realmente assim, em 2023 está um pouco mais baixo, teve tanto nos valores, quanto no número de rodadas de investimento, 2023 teve um resultado, está tendo um resultado um pouco menor, mas ainda assim, para reforçar a ideia de que não é um hype que passou, ao longo dos anos teve um aumento do investimento médio, então eles identificaram isso desde 2018. Eles identificaram que as rodadas, elas estão sendo mais robustas, que tem alguns assuntos que acabam chamando um pouco mais atenção, mas, por exemplo, que as startups de ESG, elas são os tipos de startup que têm o maior percentual de rodadas de investimento sobre o total de recursos que elas têm, então, mais até do que eles comparam fintech, health tech, regtech, edtech, de educação e as ESGs se destacam proporcionalmente em termos do que elas conseguem dentro desse cenário de investimento mais difícil, elas acabam se destacando em relação ao que elas estão conseguindo. Então, assim, tem esse interesse, o fato de ter tido uma queda ali no volume de investimento não foi lido como uma passagem do hype de ESG, tanto que, além do que a gente já falou aqui, aumentou, o relatório identificou que teve um aumento do interesse por aquisições, por fusões e aquisições, várias empresas, principalmente de startups sociais, que estão sendo absorvidas por empresas maiores que querem avançar na pauta. Então, realmente, essa dúvida que surgiu, a gente apareceu em alguns lugares na mídia, será que o hype do ESG passou porque teve uma queda ali no volume de investimento? Na verdade, todos os outros dados e as outras métricas sugerem que não, sugerem que foi mais uma resposta mesmo à conjuntura econômica. E se essa conjuntura econômica mudar, é possível que o cenário volte, né? Dado o que está acontecendo em mercado de trabalho, o que está acontecendo em fusões e aquisições, é realmente um tema que... O tema em si não pareceu ter esfriado. O tema está quente, vai continuar quente e a gente vai continuar acompanhando ele. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica aí, gente. Tchau, tchau.